A LERJ, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, deu início ao seminário Democracia em Foco. O objetivo é mostrar a construção democrática e a história republicana no país, desde a época do Império até os dias atuais. Esse evento faz parte das atividades do Palácio Tiradentes, que está sendo adaptado para se tornar a Casa da Democracia Brasileira. A superintendente da Curadoria do Palácio Tiradentes, Maria Lúcia Jardim, falou sobre o projeto e a parceria com a Fundação Getúlio Vargas. É uma alegria hoje a gente estar realizando esse seminário, um contrato da LERJ com a FGV. É um seminário que nós estamos discutindo o foco da democracia, a democracia em foco, que é muito importante nesse momento no país. O seminário faz parte de um projeto maior, que é o projeto Casa da Democracia. A FGV faz uma parte de pesquisa, uma base bem grande, no qual a UF vai colocar de pé a Casa da Democracia. O seminário que começou nesta segunda e vai até a próxima quinta-feira, conta com a participação de intelectuais, especialistas e cineastas, que abordarão a trajetória do governo representativo no país, com destaque para a questão partidária, as políticas públicas e a relação entre o poder executivo e legislativo. Professora de História Aposentada, Marli Mota citou a importância do debate sobre a história política brasileira no ano em que se comemora o bicentenário da independência e por ser um ano eleitoral, em que será definido o futuro do país nos próximos quatro anos. Eu acho que é importantíssimo nesse momento, não só por causa do bicentenário da independência, mas sobretudo pelo momento político que a gente está vivendo. A minha geração jamais poderia imaginar, por isso que a gente não aprende com o passado, porque se você olhar para o passado, vice-constituinte de 88, a Constituição, você não imaginaria que hoje a gente estaria discutindo a questão democrática, a questão das eleições, isso parecia ser uma coisa ultrapassada. Professora de Ciência Política da FGV, Jaqueline Zulini, fez uma análise do trabalho em conjunto com a LERJ na realização do seminário e na transformação do Palácio Tiradentes na Casa da Democracia Brasileira, e convidou os interessados no tema a participarem dos próximos debates. A gente teve a feliz possibilidade de ser convidado a retomar, ressignificar uma curadoria de uma exposição que a gente já tinha oferecido para o Palácio Tiradentes nos anos 90. E aí, mais recentemente, eles nos abordaram com a possibilidade de pensar a reforma do Palácio e aproveitar para refazer, reestruturar a exposição e também ter a oportunidade de a gente elaborar esse ciclo de debates, que é o Seminário Democracia em Foco, durante dois dias de evento, mesas de manhã e a tarde, e também um último dia na sede da Fundação Getúlio Vargas, com a exibição de um filme, Vocação do Poder, um filme excelente do Eduardo Scoral, que vai ser transmitido numa sessão do nosso Cineclube, que é aberta também a debate, então as pessoas podem ir no nosso prédio, assistir o filme e conversar com os diretores sobre a obra. Na parte da tarde, o seminário teve continuidade com mais uma mesa de debates, mediada pela professora Jaqueline Zulini, da Fundação Getúlio Vargas. O primeiro palestrante, professor Jairo Nicolau, da FGV, falou sobre o sistema partidário brasileiro pós-1988. Nicolau afirmou que os partidos brasileiros recebem hoje muitos recursos públicos e possuem estruturas maiores que muitos partidos de países ricos. O pesquisador comentou também que, apesar disso, a política brasileira é personalista, ou seja, valoriza mais os candidatos do que os partidos, e que essa é uma característica de sistemas presidencialistas. Os partidos se afastaram da sociedade, perderam a capacidade de diálogo com uma parte da sociedade, e vivem, digamos assim, de costa para a sociedade, de frente para o Estado. Recebem muitos recursos, isso dá a eles uma vida boa, comparativamente com outras instituições, comparativamente a partidos de outros países, mas falta a eles essa capacidade de comunicação com a sociedade, de incorporar jovens, de trazer novos atores, novos movimentos sociais para dentro dos partidos. Isso a gente não tem visto há muito tempo. O seminário também abordou a baixa representatividade das mulheres na política brasileira. Hoje, mulheres são 53% do eleitorado brasileiro, mas ocupam apenas 10% das cadeiras do Legislativo. As mulheres são 46% das filiadas aos partidos políticos brasileiros, e têm tentado ingressar na política. Então, são as mulheres brasileiras que não gostam de política, porque em vários outros lugares do mundo nós temos tido avanços. Então, é necessário pensar o Brasil, pensar essa contribuição das mulheres, e pensar como que a democracia, ela não só necessita das mulheres, mas as mulheres necessitam de governos democráticos para aprovar pautas mais igualitárias.